O prazo dado pelo Ministério Público para que as escolas municipais de Aracatuba estivessem totalmente acessíveis para pessoas com deficiência terminou hoje. Mesmo com a exigência, a Prefeitura não cumpriu a determinação. Três unidades não foram reformadas. A luta do Ministério Público pela acessibilidade das escolas municipais de Aracatuba dura 13 anos. Em 2006, a Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência solicitou a Prefeitura para verificar as condições de cada unidade. Na época, foi constatado que as escolas não obedeciam às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Como nada foi feito, em 2008, o Ministério Público voltou a questionar a Prefeitura e, novamente, nenhuma providência foi apresentada. Diante da falta de iniciativa do município, em 2012 foi instaurada uma ação civil pública e, em 2017, a ação foi julgada procedente e o Executivo não poderia mais recorrer da obrigação. A Prefeitura, então, recebeu o prazo de dois anos para providenciar as adequações em todas as escolas municipais. Nós fomos adequando as exigências das normas para que ficasse uma acessibilidade, de fato, que oferecesse uma condição de conforto, de segurança para os usuários. Aracatuba possui hoje 67 escolas municipais. Segundo a Secretaria da Educação, 64 já estão adaptadas, mas três ainda precisam de adequações. Esta aqui é uma delas. A escola fica na zona norte da cidade e atende cerca de 170 alunos. O fim do prazo dado pelo Ministério Público para as reformas é hoje, mas o trabalho ainda não terminou. Duas delas não são prédios do município, então tem questões também que envolvem uma sessão do espaço para que nós possamos fazer essas adequações. E apenas uma que é prédio do município, que o projeto está sendo elaborado e aí com certeza a Secretaria de Jurídico fará as tratativas para demonstrar que o poder público não ficou inerte e tanto que todas as demais escolas estão adequadas. Na EMEB, professora Maria Adelaide Camargo Cardoso, é visível a falta de acessibilidade em alguns locais. Faltam rampas, corrimão e todas as salas de aula ficam no andar de cima, o que acaba dificultando o acesso de alguns alunos. Nesta outra escola municipal, a realidade já não é a mesma desde setembro do ano passado. Por aqui, as instalações estão em ordem. A nossa escola antes não tinha essa rampa de acesso à parte da secretaria. Lá dentro já havia uma rampa, havia a rampinha também para acesso às salas de aula, mas quando chegava alguma pessoa que precisava de atendimento na secretaria ou nas reuniões de pais, inclusive a gente tem uma mãe, que é cadeirante, a gente tinha que abrir o portão do fundo para que ela pudesse entrar com o carro lá e pudesse descer para a reunião. E agora não, né? A Elita, por exemplo, tem um filho que estuda aqui, pequeno Davi, de oito anos. Mas com a deficiência física dela, antes, sem a acessibilidade, tudo era mais difícil. Só tinha a escada e a escada não tinha nenhum corrimão, nada para a gente subir, né? Então era muito dificultoso. Já a Ana Luíza não tem mais motivos para faltar às aulas. Agora ela consegue andar sozinha por toda a escola, segundo a mãe. Aqui ficou ótimo, ficou maravilhoso, porque na hora dela subir aqui, era uma dificuldade, porque a gente tinha que ajudar ela a subir, tinha que meio que levantar ela para ajudar ela a subir. Hoje ela sobe rapidinho. Nossa, hoje está maravilhoso. Se bobear, ela sai correndo na frente da gente. Segundo o Ministério Público, apesar do fim do prazo, por enquanto a Prefeitura de Arassatuba não deve ser multada, já que os projetos estão em fase final de conclusão.